O que você está dizendo, Bedar? Ela vai se casar em três ou quatro anos. Nós não vamos continuar pagando escola somente porque ela quer. É uma menina, vai se casar assim que for possível. Veja a irmã dela, a Sila. Ela agora está casada. Ela estudou todas as matérias e que vantagem tirou de tudo isso? Não é verdade? Ele acha que ajudou a Sila. Meu Deus, que desgraça de pensamento! Eu estou atrasado para a escola. Você vem comigo ou não? Eu ainda não sei. Emir, mexa-se. Vá para a escola. Mamãe, eu não vou. Ainda parado aí. Vamos, meu filho. Por quê, mãe? Por quê? Minha linda filha, seu pai não deu permissão. Ele é o líder da nossa família. As palavras dele são ordem. Eu odeio ele. Eu odeio! Dilan! Pare, minha filha. Pare! Dilan! Dilan, não faça isso. Dilan! Eu te amo muito, Dilan. Abra essa porta. Abra, por favor, Dilan. Pare com isso. Ela age assim por sua culpa. Ela está mal de verdade. O que eu posso fazer? Vai ter que se acostumar. Dilan! 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 Dilan, minha filha! Shhh! Bedá! Venha! Deixe ela chorar! Venha logo! Venha logo! Vakan! Vakan! Legenda por Sônia Ruberti